o salve galerinha que que tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera esse item já está disponível agora com 5.000 cópias beleza para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar para vocês o que que tem que fazer beleza então pessoal nós tá aqui no mapa que que a gente tem que fazer o seguinte primeiro eu vou tá agradecendo a galera enquanto nós chegar lá no objetivo galera muito obrigado a todos pelo like mas se você não deixou o like deixa o like aí galera porque lá é que é de graça incentivo eu tô aqui trazendo muito mais conteúdo para você beleza galera aqui é o seguinte ó você pode estar ganhando conta aqui a ficar caso você pega falar não tô com muito tempo para jogar vou deixar aqui o boneco a ficar aqui ó deixa aqui você vai tá ganhando um ponto a cada um segundo beleza mas se você tá com tempo para jogar não tô com tempo eu quero pegar rápido esse item não vou deixar que a ficar não é só você vir aqui galera e tá jogando a missão galera se você deixar sua boneca aqui aqui para pegar os pontos depois que você sair você vai ter que tá jogando a missão aqui beleza no final você vai ter que tá jogando quando você juntar o ponto porque senão ele buga você não consegue resgatar se você não jogar pelo menos uma vez aqui antes de pegar o item beleza senão você vai dar erro certo aí você vai ter que vir jogar aqui ó fica lá ficar depois você vem joga uma missão antes de resgatar aqui beleza olha só fazer isso aqui que você tem que fazer aqui o objetivo é que é pegar o máximo de sacola possível aqui ó e quando você terminar você vai estar ganhando bastante ponto tá aí aqui ganha de 300 a 400 pontos aqui a mais ainda depende então aqui vale mais a pena galera do que ficar lá parado lá é caso você não queira jogar eu já falei tô sem tempo de jogar aqui vou deixar aqui a ficar para ganhar os pontos para daí você deixa lá no rio mas se você tiver tempo para jogar recomendo jogar aqui porque aqui vai dar muito mais ponto para você beleza galera vai pegando o máximo de sacola possível aí vai jogando joguinho aqui beleza então é isso galera que vocês tem que fazer para ganhar o item eu vou dar uma parada aqui vou sair aqui ó e aqui quando você juntar os pontos suficientes é só você clicar aqui e clicar aqui e resgatar o item para resgatar o item galera 6.500 pontos beleza clica aqui resgata o seu item quando você juntar 6.500 pontos e ainda tem esse item aqui galera 4.500 pontos beleza então dá para você resgatar dois itens e ainda vai chegar esse daqui e não chegou belezinha então é isso galera vou estar deixando todos os links aí na descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau